Eu acho que eu nunca na minha vida senti tanto medo como foi ontem Extremamente armados, a gente só via a sombra das armas, assim Deus, eu só te peço pra que eles saiam daqui, só isso Deus, eu só quero que eles saiam daqui Bom dia, depois da pior noite que a gente teve Nem sei desde quando, assim, acho que da vida inteira Agora já é meio dia, foi um bom dia, mas já é meio dia Acordamos a pouco, sim A gente é programado pra acordar umas 7, 7.30 Pra cruzar a fronteira o mais cedo possível Só pra contextualizar, a gente tá a meia hora da fronteira do México com a Guatemala Nós saímos da cidade do México, depois que a gente gravou o vídeo de mercado Tocou o mais próximo possível Esse aqui é o último ponto do Everlander que tem antes da gente chegar na fronteira A fronteira que a gente tá falando é o Seibo A gente ia embora não gravando porque era só um dia de estrada Normal, assim, não tinha nada A gente tinha muita estrada pra percorrer E a nossa ideia era mostrar a fronteira pra vocês hoje Mas a noite passada precisa de uma contextualização, de uma explicação Antes de qualquer coisa Porque eu acho que eu nunca na minha vida senti tanto medo como foi ontem E não foi só a Fábio, não A Fábio normalmente tem um pouco mais de medo à noite Principalmente quando a gente tá, assim, sozinha Quando ela tá sozinha Mas ontem, acho que também pela primeira vez Eu senti realmente medo Eu, quando era mais nova, eu tinha crise de pânico Que eu só fui descobrir o nome muitos anos depois Assim, recentemente Mas mesmo quando eu tava em casa com a família, assim Eu acordava no meio da noite com medo Um medo muito estranho Que me paralisava, eu não conseguia gritar O meu corpo, é... Eu sentia muito calor Eu ficava muito quente, assim Eu tentava me mexer e não conseguia Eu tentava gritar e não conseguia Só que sempre era uma coisa da minha cabeça mesmo E ontem eu senti tudo isso Pelo que tava acontecendo Então, assim, eu não sei nem explicar Como é que foi, assim O que que aconteceu Como eu falei, a gente tá a 30 minutos da fronteira do México A gente chegou aqui no posto de combustível Que tem a marcação no Everlander Que uma pessoa falou que foi uma noite extremamente agradável e tranquila Porque ele não fica tão próximo da rodovia Então acaba não tendo tanto barulho A gente chegou aqui Perguntou pros frentes se podia dormir Eles disseram que sim E indicaram pra gente estacionar no pátio Tem um pátio bem grande do lado do posto E em volta é todo mato Então, muito tranquilo Tinha um caminhão de um lado Uma carroceria do outro Uma caçamba do outro A gente parou no meio O que foi muita sorte Porque a gente ficou mais imperceptível Parando entre os dois E pelo que a gente percebeu São caminhões que tão aí há mais tempo Então a gente conseguiu ficar bem discreto aqui no meio E isso é uma coisa relevante Já vou chegar lá no porquê A gente deitou pra dormir Era quase meia-noite A gente tava resolvendo as coisas Pra poder atravessar a fronteira E logo no que a gente deitou A gente foi, assim Pra quase pegar no sono Eu ainda tava com o celular na mão A gente começou a escutar uns barulhos estranhos Aqui tem muito fogo de artifício E é muito normal eles soltarem foguete No meio da noite Durante o dia Em qualquer lugar, qualquer hora Então eu escutei um barulho bem longe Eu achei que fosse foguete A primeira vez que eu escutei A segunda vez também E aí na terceira o Léo levantou Como eu ainda tava bem desperta Eu escutei antes Aí o Léo Opa, alguma coisa tá acontecendo E aí a gente levantou pra olhar Tentar ver pela janela o que tava acontecendo Escutar o barulho O que era e tal Nisso o barulho começou a ficar mais próximo Mais constante, assim E mais próximo O Léo falou que era tiro Eu não sei Eu não consigo reconhecer E aí ele falou Isso é tiro Eu reconheci bem Que era um tiro Eram vários tiros E aí a gente começou a ficar muito preocupado E começou a ficar mais próximo Até que a gente escutou um estouro muito grande E aí ali foi quando eu percebi Que sim, isso é tiro Eu nunca tinha escutado isso na minha vida de perto E é isso Porque foi logo do lado do caminhão Então a gente tá no meio Tem a caçamba aqui do lado Foi uma coisa muito forte Foi uma coisa assim Que ali o meu corpo todo paralisou É, ali a gente se olhou na hora E agora o que a gente faz? Vamos sair daqui? Não vamos? E a gente começou a olhar em volta Não dava pra ver nada A gente não escutava barulho Assim É que desse pra gente identificar Onde teria alguém O que que tava acontecendo Se era uma briga Se eram mais pessoas A gente não conseguia identificar nada E o posto já tava fechado O posto fecha às nove da noite Só que geralmente nesses postos Fica alguém cuidando Foi a primeira vez que a gente parou Num posto que não tinha um guarda 24 horas Ou a gente não conseguia encontrar ele É, mas ele não apareceu Em momento nenhum De tudo que aconteceu A noite inteira Aí a gente começou a conversar E pela forma como as coisas estavam Assim Pelo barulho Pelo fato de a gente estar em volta De floresta De mata Por a gente não conseguir escutar pessoas Porque se fosse uma briga Se fosse alguém perseguindo alguém Alguma coisa nesse sentido A gente escutaria um grito A gente escutaria Alguma comunicação E a gente não ouvia nada E mesmo a pessoa que tava atirando Eu falei Se fosse alguma coisa assim Tivesse indo assaltar a gente Alguma coisa nesse sentido Eu acho que a pessoa não ia chegar De longe atirando A gente começou a pensar nisso Assim Não faz sentido ser alguém Por causa de nós Ou por causa Às vezes do posto Da carga Sei lá E aí a gente começou a perceber Que aqui é uma região Onde é permitido caçar Algumas espécies Inclusive tem um calendário Anual de caça A gente foi procurar tudo no Google O que poderia ser Porque a gente levantou A hipótese de ser caça Os moradores mesmo Têm seu gado Seu porco As galinhas E aqui tem jaguar Tem puma Principalmente nessa região de selva Próxima da fronteira Principalmente Então acabam tendo Esses bichos aí E aí às vezes poderia ser Também alguém Tentando afastar um bicho desse Nessa de procurar a informação A gente viu que no ano passado Em novembro Teve uma pantera negra Que tava andando aqui Pela mata da região E isso é extremamente perigoso Tanto pras pessoas Como pros animais Então teve toda uma força tarefa E não se tem notícia Se ela foi capturada ou não Então eu falei pro Léo Bom, isso foi ontem né Novembro do ano passado Não faz muito tempo Tanto podem ter outros bichos assim Como eles podem Estar fazendo alguma operação E é bem isso As pessoas protegem os seus animais Da forma que podem Pra gente fez sentido Aquilo tudo ali Fez sentido E parou o barulho A gente não escutava a passo A gente não escutava Nada, nada, nada Então nos convencemos Dessa informação E tentamos dormir Só que logo que a gente deitou A gente escutou um barulho Eu escutei um barulho assim Como se fossem uns galhos Correndo assim Como acontece quando a gente Tá perto de árvore E venta Que a árvore passa no carro Assim E aí eu escutei aquele barulho Eu fiquei incomodada E o Leo falou que escutou um barulho Como se fossem um barulho de chuva Tipo Duas percepções diferentes Eu acho que já tava quase dormindo E aí a gente Foi levantar Pra tentar escutar O que que tava acontecendo Porque foi logo na sequência E aí a gente sentou Lá na janelinha A gente apaga tudo Dentro do carro Porque daí a gente Não chama atenção Né A pessoa não consegue ver dentro E aí a gente Levanta a cortina Pra ver o que que tá acontecendo E aí a gente levantou Abriu a janela Porque o Leo começou a dizer Tá escutando que tem bicho? Era como se tivesse uma manada Provavelmente de macacos Alguma coisinha Eu acho que parecia Só aqueles howler monkeys Que a gente viu na Costa Rica Que são macacos Que tem um berro muito alto E aqui tem também Então poderia ser isso Eu já acho que era Mais felino Porque pelo barulho Parecia Mas enfim Assim a gente Cada um tem uma percepção Diferente E aí aquilo A gente ficou escutando E nossa que legal Né Tipo a gente escutava Todos os bichos Porque aí a noite Tava bem clara Aí a gente ficou entretido Naquilo de escutar O barulho dos bichos E a gente escutava Essa manada A gente não sabe Exatamente do que Mas se distanciando Aí eles Iam gritando Mas cada vez mais longe E a gente ficou Escutando aquilo E aí passados uns minutos Que a gente tava ali Escutando a mata E já tava mais tranquilo Pensando que realmente Era alguma coisa relacionada Ou a caça De algum bicho Ou alguém protegendo Os seus animais Caçando algum bicho Pra defesa Já tínhamos né Nos convencidos Que dava pra dormir A gente tava bem tranquilo Aí a gente percebeu Que veio uma luz A gente começou a escutar O barulho De um carro Se aproximando E parou uma caminhonete E a caminhonete virou a volta E iluminou a gente E aí virou pro outro lado E ficou ligada ali Mas a caminhonete Tava bem cheia de gente Aí eles pararam Demoraram um tempo Pra desligar o carro Aí eles manobraram um pouco E pararam assim Que a gente conseguia ver o carro Mas ele não tava mais Mirando os faróis pra gente E começaram a descer Pessoas dali E a gente percebeu Que eles estavam Fortemente armados É o que a gente Vem vendo já Muito comum aqui As pessoas andarem Muito armadas Carregarem muitas armas A gente só conseguia ver Que era uma roupa toda escura E muitas armas E a gente via sombra das armas E a gente ouvia velcro O que é muito comum De a gente ver em roupas militares De as pessoas Tipo ajeitando velcro e tal E a gente conseguia ouvir isso E conseguia ouvir eles De longe Falando um pouco Mas a gente não conseguia Entender nada Porque tava longe da gente E isso era já Perto de uma hora da manhã Passado de uma hora da manhã E a gente começou a pesquisar Se tinha alguma informação De notícia De segurança Se tinha alguma informação Sobre paramilitares Nessa região Qualquer coisa que pudesse acontecer E a gente começou a especular Várias opções Poderia ser exército mesmo Exército local Porque a gente tá muito perto Da fronteira Poderiam ser bandidos Tanto preparando alguma coisa aqui Como preparando alguma coisa Em outro lugar Como voltando de alguma coisa A gente nunca sabe O que pode ser A gente também considerou Que poderiam ser coiotes Aquelas pessoas que atravessam Pessoas de uma fronteira pra outra Porque a gente tá muito próximo Da fronteira E a gente tá na mata aqui Então Às vezes Eles poderiam estar ali Pra esperar um grupo Ou pra despachar um grupo Alguma coisa nesse sentido Começamos a especular O que poderia ser Eles desceram Fizeram uma rodinha E começaram a fumar Por alguns poucos minutos Assim Depois já dispersaram E algumas pessoas Andaram pra do lado Da caçamba Então a gente tá no meio A caçamba do lado Eles começaram a andar Na lateral da caçamba Onde antes a gente Tinha que escutar aquele barulho E aquilo começou A me deixar ainda mais preocupada Porque Eles estavam se movimentando Muito perto da gente Então nós ficamos ali Mais ou menos Uma hora Uma hora e meia Parado Sem saber o que fazer Porque não tinha o que fazer E a gente tava com muito receio Quando a gente para Em um lugar assim A gente normalmente Liga o alarme E pra acessar a cabine Eu teria que desligar o alarme Só que a gente tava Com receio de fazer isso Chamar a atenção dessas pessoas Teria que ser algo muito rápido A gente teria que Desligar o alarme Entrar na cabine Ligar o carro E sair o mais rápido possível Nisso a gente já Eu já tinha organizado Tudo que tava em cima Dos balcões Tinha as garrafas de água Xícara e tal Eu já guardei tudo Que tava em cima dos balcões Eu deixei tudo pronto Pra que se a gente precisasse sair A gente pudesse sair Fechei a clarabói A gente deixou aberta Ventilando E eu já fechei tudo Pra que a gente pudesse Ficar realmente pronto Pra partir se precisasse Por algum motivo Se a gente tivesse a oportunidade E nisso a gente ficou Então me esperando E tentando entender O que tava acontecendo Foi realmente uma hora e meia Assim de tensão De a gente não saber o que fazer De a gente não saber Como agir Porque a gente fica Extremamente suscetível A gente fica sem saber o que fazer Pra ser bem sincero A gente não sabe Qual vai ser o resultado E a gente fica pensando Se a gente ficar aqui Talvez não aconteça nada Talvez eles nem percebam Que a gente tá aqui É, nisso a gente começou A perceber que nesse tempo todo Porque você não consegue dormir Você não consegue fazer nada Ah, mas vocês ficaram só olhando Não tinha o que fazer A gente tinha que ficar olhando Pra ver se eles vinham Na nossa direção Se eles enxergavam a gente Se fosse o caso Pra, sabe Mas aí passadas Uma hora e meia A gente percebeu Não, eles não olharam Na nossa direção Talvez eles nem viram a gente aqui Porque eles não apontaram Não apontaram nada A sensação que dava Era que eles não tinham percebido A gente aqui Então eu pensei Tá, se fosse alguma coisa Se fosse pra roubar a gente Ou se fosse pra fazer O tempo todo E eu comecei a me convencer Disso pra tentar Ficar um pouco mais calma Acho que se fosse pra saltar Eles teriam cheiro Teria sido mais rápido Não teria dado tempo Da gente ver tanta coisa Ver o carro e tal E eles não se movimentavam Muito também Então a gente não sabia Por que que eles estavam ali E aí começa, né Pode ser que eles estejam Esperando alguém Pode ser que a gente acabe Por mais que eles não vejam a gente Que a gente acabe No meio de um fogo cruzado Todas essas coisas assim Aconteceram Porque quando você vê Era mais ou menos Umas oito pessoas Caminhonete atrás Porque as pessoas Eles andam aqui Na caçamba da caminhonete Extremamente armados A gente só via a sombra Das armas Assim Isso é um negócio muito Acho que eu vou ficar sonhando Com isso por muito tempo ainda Mas aí eu comecei Me convencer De que se fosse por causa da gente Ou se fosse, né Pra acontecer alguma coisa Já teria acontecido A gente só precisava ser O mais discreto possível Pra eles não notarem Que a gente tinha notado eles, sabe O que passava pela minha cabeça Pelo menos É que eles viram o carro Mas imaginaram Que a gente que era um carro parado Aqui como Como caminhão Um caminhão Porque o nosso carro Quando olha de trás Quando olha de lado Às vezes passa despercebido Que é um motorhome Muitas pessoas param a gente Nas rodovias Policiais Principalmente Porque acham que é uma empresa Porque não tem nada De viagem Assim Explícito, né Então às vezes Quando eles olharam E viram Eles provavelmente acharam Que não tinha nada Era um carro estacionado E aí quando a gente Se deu conta assim Não Eles não estão Ou se importando com a gente aqui Ou não perceberam Que tem gente Ou não tem nada a ver Com a nossa situação aqui Se acontecer alguma coisa A gente vai ser Consequência Do que ia acontecer com eles Mas não é com a gente Vamos tentar pelo menos descansar Eu tava tão cansado Dia de estrada Pra quem viaja bastante A gente ficou 10 horas 11 horas dirigindo ontem Eu tava extremamente cansado Eu fechei o olho um pouco assim Pra tentar descansar E apaguei Pra mim assim Se o Léo tivesse descansado Pelo menos a gente conseguiria tocar Pra algum lugar, né Pra ele sair correndo Ele calcar É mais fácil que pra mim E aí eu continuei ali acordada Porque eu não conseguia dormir E nesse meio tempo aí O que aconteceu? A gente escutou de novo Quando a gente se convenceu Não, não é nada Não é com a gente Não é com a gente Vamos tentar descansar Vamos tentar dormir Não vai acontecer nada Eu tava rezando muito assim E tentando me manter calma Aí a gente escutou de novo O mesmo barulho Aquele barulho que pra mim Era como se fossem plantas E pro Léo era como se fossem água A gente escutou aqui dentro do carro E aí a gente começou a procurar Nisso que a gente começou a procurar Eu levantei E eu percebi que tava vindo Um saco de lixo Porque ontem A gente aproveitou pra tirar Tudo que tinha dentro do carro De comidas Que a gente não vai poder levar Na fronteira Cozinhou várias coisas Pra não perder na fronteira Então embalagens Cascas Tudo foi pro lixo A gente separou o saco de lixo Pra hoje descartar E deixou do lado da pia Deixou no chão do lado da pia Aí eu levantei pra olhar Ver o que que era o barulho Porque pra mim Podia ser até o saco mexendo Assim Como a gente tava já Numa situação de adrenalina Eu cheguei perto do saco de lixo Tinha uma barata Andando dentro do saco de lixo Então Não bastasse A gente tá com aquele medo todo Tinha uma barata dentro do carro E aí o Léo Eu não sei como que ela entrou aí também Não, e o Léo instintivamente Já foi meio que levantar Pra matar a barata Só que a gente não podia fazer barulho A gente não podia se mexer Dentro do carro Porque a gente andar dentro do carro Já balança E faz barulho A gente vai ter que dormir com a barata Deixa a barata ali Eu acho que se fosse Em outra circunstância Eu não ia conseguir dormir Pensando que a barata Ia tá andando em cima de mim Mas a situação tava tão assim Tinha tanta coisa acontecendo Que Não, deixa a barata aí Dos males É literalmente menos pior Então deixa a barata aí Como tudo na vida é perspectiva E aí a gente conseguiu Descansar um pouco O Léo dormiu um pouco Acho que dormiu Uma hora mais ou menos Meia hora Acho que uma meia hora Meia hora foi E eu fiquei acordada Acompanhando a movimentação Pra ver o que tava acontecendo Se precisasse fazer alguma coisa Pra gente sair daqui e tal E nisso Eu também dei uma Uma cochilada Enquanto eu tava Encostada Sentada ali na janela E aí eu pensei Bom, não aconteceu nada Eu vou deitar pra dormir A hora que eu deitei Eu comecei a escutar Barulho de coisa Sendo arrastada daqui do lado Muito perto Muito perto Assim E aí assim Quando eu tinha colocado Na minha cabeça Que eu precisava descansar Que não era nada Que não ia acontecer nada Com a gente Que se em uma hora e meia Eles não tinham feito nada Com a gente Não ia acontecer nada A gente não tinha nada A ver com a história Digamos assim E eu podia ficar tranquila Eu escutei esse barulho De novo mais perto E levantei pra olhar A hora que eu levantei pra olhar Essa é a cena que eu não vou esquecer E que eu acho que foi o momento Que eu tive mais medo E eu não queria acordar o Léo Porque a minha preocupação Era que ele tivesse descansado o suficiente Pra gente conseguir sair rápido daqui E seguir viagem Conforme precisasse Eles estavam atrás do caminhão A nossa traseira Tá quase paralela Com a traseira do caminhão Tem pouca diferença assim E eles estavam atrás do caminhão E a hora que eu comecei a olhar Tinha uma pessoa lá na caminhonete Uma pessoa atrás do caminhão E essa pessoa da caminhonete Começou a sinalizar Pra pessoa que tava atrás do caminhão E eu só via eles conversando Por gesto E o cara fazia assim Apontava pro lado E eles estavam se comunicando E eu não sabia O que tava acontecendo Ali realmente eu fiquei Em pânico E aí tinha uma outra pessoa Também atrás da caminhonete E essa outra pessoa Começou a andar pra trás Então essa pessoa ficou reto Com a gente E ele tava de lado Segurando a arma A arma pra baixo E essa é a silhueta assim Que eu tenho na minha cabeça Tava muito perto Eles estavam vendo a gente Não tinha mais como Dizendo Não eles não perceberam Que a gente tá aqui Eles não perceberam Que tem gente Porque eles estavam muito perto Aí ali foi realmente assim Acho que a pior hora da noite E aí o Léo acordou também Porque eles estavam caminhando Porque eles estavam realmente Fazendo barulho De movimentação aqui perto Foi assim a hora que E eu me acordei E eu me acordei e o meu instinto Foi ir direto pra janela Pra ver o que tava acontecendo E aí a Fábio falou assim Não abre Que eles tão aqui Aí eu também gelei Tipo Fui puta e agora O que a gente faz É porque eu comecei a pensar assim Se eles não vão fazer nada Não tem porque eles estão aqui perto Tem tanto lugar pra eles ficarem E nisso eles começaram a chegar muito perto da gente E não só assim perto Se escondendo atrás do caminhão Mas tipo perto avançando E aquela coisa de eles estarem se comunicando A pessoa que tá lá Sabe Se comunicando com a pessoa Que tava aqui perto E outra pessoa realmente Vindo na nossa direção Assim Ele dava dois passos pro lado Dava um passo na nossa direção E aí ele parava Aí ele dava mais dois passos Parava E isso começou Eu não sei explicar E assim Nessas horas É impossível gravar Porque a gente só quer uma coisa A gente quer tá seguro Quer garantir que tá tudo bem No começo Eu até pensei em gravar Tanto que lá eu consegui tirar foto Que vocês viram aí Mas No começo eu pensei em gravar E aí eu comecei a ficar com medo De que A câmera pudesse ser identificada Porque a câmera é muito mais fácil De ser identificada Com a lanterna Do que A gente ali enxergando A vontade é De a gente filmar Mas no fim A gente não pensa nisso Eu sei que assim Era umas Três e meia da manhã Aí de novo Eu comecei a botar na minha cabeça Assim não Se fosse pra fazer alguma coisa Eles já tinham feito Não faz sentido As pessoas ficarem ali Duas horas e meia Sabe Não faz sentido A gente seria um crime de ocasião Muito provavelmente Se fosse pra eles fazerem alguma coisa Eu comecei a tentar me convencer Que era uma chance muito pequena Porque em duas horas e meia Eles não fizeram nada Apesar de eles estarem muito perto Eu comecei a pensar nisso Então eu fiquei ainda acordada Acompanhando Ver o que tava acontecendo Mas eu me deitei Porque eu não conseguia mais me mexer Eu não conseguia respirar direito Eu não conseguia fazer nada E eu fiquei acompanhando os barulhos E eu fiquei acompanhando os barulhos E todos os barulhos que eu escutava Eu tentava identificar De onde é que tava vindo O que que tava acontecendo E aí passado mais uns 15, 20 minutos Daquilo Que eles estavam Tão perto da gente A gente escutou o caminhão Bater a chave A caminhonete Bater a chave E aí a pessoa que tava na caminhonete Gritou alguma coisa Aí eu pensei Eles tão indo embora Porque só o que eu falava assim Deus eu só te peço pra que eles saiam daqui Só isso Eu só quero que eles saiam daqui Pra gente conseguir Entender o que tava acontecendo E ficar mais tranquilo Porque não fazia sentido assim Na nossa cabeça E assim Quando eles saírem daqui A gente vai ver que não é nada Que foi Sabe E aí naquele momento Quando eles ligaram a chave A pessoa chamou Falou alguma coisa Que a gente não conseguiu entender Não deu pra entender E aí o cara Provavelmente A pessoa que tava comandando ali Falou Todos arriba Aí eu pensei Tá Ele tá chamando todo mundo pra ir embora Então eu vou ficar tranquilo Porque Aí a única coisa que a gente fez Foi não abrir as cortinas de trás Pra que eles não conseguissem ver A hora que fosse manobrar o carro Porque quando eles foram manobrar Eles vieram pra cá Ao invés de ir pra saída Eles vieram pra cá Pra trás O carro tava apontado pra saída Que fica pro lado do caminhão aqui Da caçamba E eles saíram do caminho Passaram aqui por trás Porque daí a gente conseguia ver o farol E aí depois sim Eles foram embora Aí a hora que eles foram embora Foi uma sensação de alívio muito grande Porque Eu pensei Bom, a gente vai poder descansar Só que ainda assim A gente não conseguia Porque Porque a cabeça fica pensando Milhões de coisas E aí E assim Eles saíram Beleza E agora A gente sai daqui Aproveita que eles saíram Porque será que eles vão voltar? Será que não vão voltar? Passa tanta coisa na cabeça Na hora E a gente não sabe Qual vai ser o resultado Muitas pessoas podem falar assim Ah, mas se eu tivesse visto ele chegando Eu já tinha ligado o carro e saído Só que assim Pensa É uma caminhonete com Uns oito caras Armados Com metralhadora Eles poderiam Atirar no gente É isso que eu ficava pensando Mesmo que a gente não tenha nada a ver Com a situação Mesmo que eles estejam aqui Aí eu comecei a pensar Bom, pode ser o exército E assim A gente achava que poderiam ser militares Mas o que estava deixando a gente Muito encucado Assim Que a gente ficava com medo Daí É porque eles estavam Numa caminhonete civil A gente conseguia ver Que não era uma caminhonete militar Por mais que fossem Parecia assim Pode não ser Mas a imagem que eu vi E que vocês viram aí nas fotos Parecia um grupo paramilitar Isso Isso Era o que estava na nossa cabeça Porque eles estavam É como se fosse um exército Mas não oficial Que daí é o paramilitar Porque a caminhonete Não tinha nenhuma identificação E a gente pesquisou Como é que eram as roupas do exército As roupas pareciam ser diferentes Umas das outras Daqui Para poder também saber Mas a nossa preocupação Ah, vamos sair daqui Mesmo que a gente não tenha nada a ver Com o caso Sabe sei lá O que eles estão fazendo aqui O fato da gente estar aqui Se movimentar Pode para eles Dar uma impressão de ataque Que vai trazer Uma consequência grave Ou assim Se eles estão fazendo algo errado ali E a gente viu algo E está saindo Exato Eles poderiam atirar na gente Enquanto a gente estava saindo Eles poderiam perseguir a gente Era isso que a gente pensava Assim A gente está numa situação Que a melhor coisa É eles não verem Que nós estamos aqui Na minha cabeça Para ver a loucura Eu pensei Se eles começarem a atirar A gente precisa deitar no chão Eu também pensei Eu falei Mas eu pensei Porque é o único lugar Que tem mais proteção Porque aqui a gente Acaba ficando muito próximo Da porta Então na minha cabeça Eu pensava isso Se acontecer alguma coisa A gente precisa deitar no meio Porque está tudo bem trancado A gente está com as trancas Adicionais Que a gente colocou Para fazer a travessia Então assim Só vai acontecer alguma coisa Realmente se eles quiserem Porque se eles quiserem Eles arrumam tudo Então assim A cabeça funciona de um jeito Que não dá nem para explicar A gente pensa em todas Essas possibilidades Em tudo que pode acontecer Tudo que a gente pode fazer A gente sabe que olhando de fora Sempre vai ter uma solução melhor Então assim A gente começa a pensar Em o que poderia ter feito Mas na hora É muita coisa Mas o que poderia ter feito Resolve A gente poderia ter tocado Até a frontage Poderia ter dormido Numa cidade antes Entende? Então é muito complicado Quando eles saíram Então foi quando a gente conseguiu Pelo menos tentar descansar um pouco E eu só comecei a calcular assim Não, são quase 4 horas da manhã Mais uma horinha O pessoal do posto Deve começar a abrir Porque eles devem abrir Mais 5 horas Geralmente o posto de combustível É abrir 5 horas da manhã Da nossa experiência E geralmente o horário Que pelo menos o pessoal que trabalha Começa a movimentar Normalmente é a hora Que os caminhoneiros saem Estão circulando Então os postos já estão abertos E tal E aí não sei Acho que passou uma meia hora 30 minutos Que esse pessoal saiu Eu escutei A gente está perto da rodovia A gente não está tão próximo Mas a gente consegue Ouvir os carros passando E aí eu vi um carro se aproximando E eu já pensei Puts, são os caras de novo Eles estão aí de novo Porque a pessoa parou E não parou tão próximo Quanto da primeira vez Mas a gente ouviu o carro Se aproximando e parando E aí a pessoa buzinou E aí no que ela buzinou De novo, né Começa a passar um monte de coisa Na cabeça Aí eu abri a janela do lado ali Comecei a olhar E aí era um carro normal E esse carro Logo que ele buzinou Ele saiu Ele acelerou e saiu E aí, cara Passa tanta coisa na cabeça Porque tipo Eu pensei Pô, será que alguém Tentando avisar alguma coisa? Sabe? Começa a passar tanta coisa na cabeça E aí eu fiquei um tempo ali Sentado É, eu comecei a sentir medo De a gente estar aqui A gente estar exposto Né? Viram a gente aqui Poderiam avisar alguém Sabe? Fiz a conta Era 4 horas da manhã 4 e pouquinho Mais uma hora O posto devia abrir Aí ia começar A movimentação do posto Era o horário assim Em que tipo Daqui a pouco As coisas vão melhorar Vão clarear Porque deles acendem tudo Tem gente ali Movimentando Então a chance de acontecer algo É muito menor E aí era umas 10 para as 5 da manhã A gente começou a escutar De novo Uma movimentação E eram pessoas falando Caixa arrastando E muito barulho Ficamos preocupados Começamos a olhar E não era aqui Era daí na frente Do lado do caminhão E aí tinham dois carros Ali se movimentando E aí de repente Acendeu o posto Eu disse Não, então Agora E aí o cara começou A falar e tal E aí ligaram as bombas E aí o carro parou Do lado da bomba Aí disse Não, o cara Desligaram o posto E vão encher o tanque De alguém E ali foi o momento Que a gente conseguiu Dormir alguma coisa Então a gente foi dormir Era mais ou menos 5 e meia da manhã Né Pra descansar alguma coisa Por isso então Agora já Meio dia e meio E a gente precisa Seguir viagem Precisamos Né Isso é tentar esquecer A gente sabe que isso Pode acontecer No fim Não foi nada A gente ainda não sabe O que aconteceu Se a gente descobrir A gente conta pra vocês O Léo vai tentar Conversar com o pessoal Aqui no posto Pra ver o que Pode ter acontecido Realmente assim Tem imagens Que eu nunca vou esquecer Assim Porque Pode ter sido a polícia Pode ter sido o exército Pode ter sido o que for Mas a sensação De ter uma pessoa assim Armada Tão perto de você E você não saber porquê E o que que tá acontecendo É horrível Agora tentar esquecer E seguir viagem Porque a gente não pode Deixar isso paralisar também Né Não É isso que a gente conversa muito Assim A gente sabe que situações Assim podem acontecer Por pior que tenha sido Poderia ter sido muito pior Então a gente não pode Se deixar paralisar por isso Agora eu só quero Seguir viagem Pra sair daqui Sabe O bom é que a gente Tem férias em vista Pra gente conseguir Dar uma recuperada Assim Antes de continuar Nessa viagem pelo México Eu acho que é importante A gente falar Sobre essas coisas com vocês Apesar de a gente Não ter as imagens Né Porque isso pode acontecer Com qualquer pessoa E a viagem Ela às vezes Muita gente tem impressão De que São tudo mil maravilhas Né Que só acontecem coisas boas Que a vida é perfeita Na estrada e tal Então acho que é importante A gente falar sobre isso Porque essas coisas Podem acontecer com vocês também É algo muito Difícil de acontecer Em um ano e três meses Viajando Foi a primeira vez Que aconteceu isso com a gente Poderia não ter acontecido Como o Fabio falou Se a gente tivesse parado Talvez na fronteira Em outro posto Talvez isso não tivesse Acontecido com a gente Não sabemos se esse vídeo Vai ficar grande demais E vamos terminar ele aqui Ou se nesse vídeo Ainda vai ter a fronteira Mas Se a gente terminar ele aqui O que a gente pede pra você É se inscrever no canal Ativar as notificações Compartilhar o nosso conteúdo Acompanhar a gente no Instagram Onde a gente vai mostrando Em tempo real Compartilhando a nossa história Que infelizmente Nem sempre são Coisas boas Mas A gente tá aqui Compartilhando tudo Mostrando como é Viver na estrada De verdade E a gente evita ao máximo Trazer essas coisas negativas Assim de uma forma Tão pesada Tão intensa Mas Da noite passada Não tem como ser de outra forma Então A gente espera Que vocês tenham gostado De acompanhar E entender As coisas que acontecem Também na estrada De ouvir o nosso relato Comenta aqui O que você achou Se você conseguiria Viver na estrada Sim ou não Quais são os teus medos Pra gente poder conversar Um pouco mais sobre isso E a gente se vê então Na fronteira do México E a gente se vê então